Dig Play Que tá aí, acabou de chegar a segunda temporada Beleza? Vamos dissertar sobre isso aí Vamos falar sobre isso aí, mas primeiro quero dar um recadinho Pra vocês, da loja parceira Big Boy Games, tá fazendo um sorteio De Pokémon Let's Go, hein? Você vai escolher entre o Pikachu e o Eevee se você ganhar No Instagram Da loja Big Boy Games, é loja Big Boy Games Segue lá no Instagram, tá? Aproveita e me segue também Que é a loja de Dig Play Participe do sorteio, seguindo as regras Nesse post aqui Que vocês estão vendo aí na tela Ali eu vou deixar na descrição e no comentário fixado Pô, nada melhor do que jogar Pokémon Let's Go, Pikachu E vem jogar de graça, né, galera? Vocês tem a chance aí de conseguir um jogo Na faixa, beleza? Então vai lá Segue as regras e participe Desse sorteio Bom, então vamos lá, vamos falar de Zelda No Netflix Vou jogar aqui na tela, Play Aqui é o rumor Produtor de Castlevania No Netflix, a série animada Diz sobre fazer a série do... Vamos lá O que foi, na verdade? Vamos lá Esse cara, que o nome dele é Adshakar Que ele é o produtor lá do Castlevania Das duas temporadas Que saiu no Netflix Ele tweetou a seguinte coisa Eu posso confirmar que eu estou trabalhando Com uma empresa Com uma empresa icônica Japonesa de jogos Para adaptar uma de suas séries de videogame Icônicas em uma série Esse foi o Twitter do cara Que é o produtor de Castlevania Aí a The Wrap Que é um portal de notícia Que eu não conheço, não faço ideia Se é confiável ou não Falou que ele estava falando de Zelda Não sei se eles deram pitaco Ou se eles afirmaram Eu acho que eles afirmaram, tá? Mas faz sentido Faz sentido, tá? Porque uma empresa Icônica De videogame Pode ser Japonesa Pode ser Sega Microsoft E Sony São os três que eu vejo Com uma Uma série icônica de videogame Cara, série icônica de videogame Japonesa Geralmente Se remete a Nintendo Pode ser Sega Mas a Sega Já tem suas animações Do Sonic Não consigo ver outra Será que é a Sony? Não sei A Sony Por mais que ela seja japonesa As franquias dela São meio americanizadas Então Pra mim realmente De fato Isso aqui que está sendo falado É Zelda Tá? Pra vocês que ficaram meio com o nariz torcido Hum, será que vai ser boa essa animação? Castlevania É uma animação Maravilhosa Eu vi a primeira temporada Falta um capítulo Pra terminar a segunda Os capítulos são bem curtinhos, galera De 20 a 25 minutos São bem curtinhos Dá pra vocês acompanharem Eu acompanho Vendo pelo celular E indo e voltando pro trabalho, tá? Então vou deixar aqui Só um pouquinho Isso aqui é o teaser Da terceira temporada Aqui na tela Que estava aqui Vamos voltar É o É o O Simon O Alucard E acho que é esse o nome dela Tá? Então Se passa aí nessa Acho que Castlevania 2 pra 3 Eu não sei Eu sou muito ruim de história Tá? De Castlevania Mas a série É maravilhosa Tá? Eu gostei muito da animação Do traço De como é feito o enredo De como é feito a animação É O estilo Artístico A história Tá muito legal Os diálogos Estão muito bons Mas os combates Estão maravilhosos Olha o Drácula aí Então É bem legal Não vou passar muito não Pra não dar spoiler aqui Tá? A série é muito legal Então Eu confio totalmente Na Netflix E nesse cara Que tá produzindo Do que a Castlevania Para o Netflix Fazer uma coisa boa De Zelda E cara Eu sofro palavras De uma pessoa Que é fã de Zelda Até tirei aqui de cima Onde fica meu giro de Zelda Se reparar aqui Essas aqui são todos De mangás de Zelda Aqui Aquele colorido ali Meio rosa É o guia Definitivo de Zelda Breath of the Wild Ali tá o Hyrule História Ali tá o Artifacts Aqui tá o Insticopedia Temos aqui o Link do Wind Waker E eu tenho Tipo Porrada de Amiibo Aqui atrás Que não dá pra ver A continuação dele Tá pra lá Pro outro lado De Zelda Eu tenho O Twilight Princess O Wind Waker O Skawad Sword Breath of the Wild Tenho Ocarina No Off-Time 3D Majora's Mask 3D A Link Between Worlds E o A Link to the Past Ali Aquela fita dourada Que é customizada Na original Tá? Eu sou um fã De Zelda Breath of Zelda Minha franquia favorita Da Nintendo Então De coração Falo pra vocês Gostaria sim De ver essa série animada Nas mãos desse cara Na mão da Netflix Só pelo que eu vi Que eu adorei Em Castlevania Tá? Fica aí A A notícia A minha opinião Que eu acho que pode sim Realmente vir a acontecer E se vir a acontecer Tem tudo pra dar certo E você? O que que acha Sobre isso aí? Tá afim de ver o Zelda Netflix Uma série animada? Comenta aqui embaixo Diz o que você acha Eu tô doido que saia Sem dúvida nenhuma Tá? Beleza? Então é isso aí Rede social na descrição Se quiser seguir O Digplay Em outras redes sociais Também não assista No canal O canal Digplay Casa Entenda No YouTube Brasileiro Segue aí Venha fazer parte aqui Da família Digplay No YouTube Beleza? Até o próximo vídeo De notícia Live gameplay Valeu Fui